Música 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 Foi sonho de experiência Bora, Cleiton Obrigado, mestre Música 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 Bora passar, Clayton! Bora, Clayton! Bora passar! Bora, Clayton! Bora, Clayton! Bora, Clayton! Bora, 09! Atenção, atleta Gustavo, Endrigo Gomes. A equipe Juquinha. Atenção, atleta Gustavo, Endrigo Gomes. A equipe Juquinha. Pode aparecer a premiação. Não sei, não tem que me lançar, não. Bora, 09! Bora! Embrulha ele! Embrulha ele, 09! Volta, volta! E aí! Boa, Arcóz. Baskou! Solta, Jonas por dias! Baskou! Ex gep Caitlin! Eiii! Éais Essa 답ный! Isso, sobe, sobe, zero nove Ai, quase Bora passar com ele A vontade, a vontade Bora, bora, bora Bora, treto Bora, treto Sobe, 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 treto Sobe, subiu, subiu Aplausos